Oi, oi minha gente! Começando mais uma receitinha. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma sobremesa que é assim, olha. Um pavê simples com ingredientes que quase certeza que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Gente, muito fácil de fazer, mas antes de começar, já deixa aquele joinha, comente aí embaixo o que vocês estão achando das receitinhas e compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Então, sem mais delongas, bora começar! Então, pra começar, gente, o fogo está desligado. Aqui na panela eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado. Três colheres de sopa de amido de milho. Vamos misturar bem. Bom, misturou bem. Eu vou acrescentar, gente, meia xícara de chá de achocolatado em pó, mas pode encher o chocolate em pó também, tá? E mistura bem. Eu acho, meus amores, que aqui, tipo assim, dissolvendo o leite condensado, o amido de milho contra o chocolate, ele dissolve muito melhor. Tá vendo? Olha, bem mais fácil. Meu, eu antes de aprender esse truque com você, mãe, eu sofria pra fazer creme no que você quer, hein? Sofria, mozão? É que normalmente as pessoas dissolvem no leite. E eu acho que o leite condensado é muito mais prático e mais fácil. Vou acrescentar meia colher de sopa, tá? De essência de baunilha. Duas gemas peneiradas. E por último, 500 ml de leite. Agora, pessoal, eu vou ligar o fogo e você vai ficar misturando até essa misturinha aqui, ela engrossar, tá bom? E prontinho, meus amores. Olha, depois eu troquei, tá? A colher e fiquei mexendo com o fuê, que eu acho que é bem mais fácil. Agora eu vou desligar o fogo e vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. E é só misturar bem. Vamos agora deixar aqui de ladinho, porque vamos preparar nossa ganache simples pra jogar por cima depois. E uma caixinha de creme de leite. Eu vou ligar o fogo e agora, gente, você vai ficar misturando até o chocolate derreter por completo. Olha, gente, já derreteu por completo, ó. Pega de pertinho, mozão. Eu vou desligar o fogo e vamos, então, deixar esfriar totalmente. É claro que eu vou dar aquela aceleradinha, né, mozão? Como que a gente faz, mozão? Pô, você com a água, põe lá dentro, dá aquela mexidinha com jeito. Cuidado pra não deixar cair água na ganache, porque senão... Desenta tudo, né, gente? Então é isso aí. Bora esfriar lá na bacia. Bom, gente, então eu já esfriei. Agora eu vou começar espalhando uma camada do nosso creme de chocolate. Vou fazer uma camada com a bolacha de maisena, tá bom? Então você pega, mergulha assim no leite, rapidamente. Aí você vai fazer uma caminha. Aí você vai fazer assim, gente, até acabar o seu creme, tá? Fazendo várias camadas. E agora, pra finalizar, é só espalhar nossa ganache aqui por cima. E agora, meus amores, é só levar lá na geladeira, por no mínimo aí uma horinha, pra ficar tudo geladinho, tudo bem gostoso. Bora lá? E receita pronta, meus amores. Mas antes de experimentar, vamos para os beijinhos super, mega especiais, que hoje vão para o Biel, que é o filho do Isaac, também a Érica e a Rosângela. Beijo, meus amores. Faça a mesma coisa você também, já faz alguma receitinha aqui do canal, tira uma foto bonita com você aparecendo e me marque lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou, se você preferir, gente, pode me enviar por este make que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente, só saboreando essa gostosura. Mas ficou bom por demais, meus amores, ó. Gente, amor, você experimentou? Eu não experimentei ainda não, amor. Tô louquinha pra você passar essa travessa pra cá. Obrigada. Nossa, ficou perfeito, meus amores. Façam, façam, façam. E tira uma foto e marca aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Mega beijo. Amo todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou ficando só, comendo isso aqui gostando. Hum, hum, hum.